Hoje o tema que a gente vai falar é sobre como se adequa a legislação ambiental rural, o famoso Código Florestal. Quais são os caminhos para eu me adequar a essa legislação? Quais são as obrigações e quais são, porventura, oportunidades que podem ter? Essa mão para a lei, ela trouxe alguns conceitos importantes e eu vou destacar alguns. Ela trouxe para dentro da lei o conceito de imóvel e não mais de propriedade. Imóvel. Se você tiver uma propriedade, propriedade tem matrícula, né? Posse tem um papel reconhecido por todo mundo, mas não está lá no cartório. Se você tiver uma propriedade e uma pós grudadas, embora você tenha dois documentos, você tem um imóvel. O segundo conceito que eles trazem é o de módulos fiscais. O outro conceito, esse sim, uma baita de uma novidade, foi o uso consolidado. O que é o uso consolidado? É a área no seu imóvel que você já desmatou e está usando para atividades agropecuárias, silviculturais, ou tem um galpão, alguma coisa assim. E tem uma data que aparece aí. Quem desmatou uma área até 22 de julho de 2008 e está usando, seja para agricultura, seja para silvicultura, seja para pecuária, seja o que for, laranja, e isso aconteceu até 22 de 2008, vai ter um tratamento especial nessa lei. É aqui que eles começam a criar mecanismos para você conseguir se regularizar. E na lei isso chama de regras transitórias. Por quê? Porque você tem um prazo para fazer. Você tem um prazo para fazer. Você tem um prazo para fazer o quê? Os passos, que é o CAR, aderir ao PRA, caso você tenha uso consolidado em locais que são APP ou reserva legal, ou seja, que você vai ter que transformar, você tem um prazo, que o uso consolidado diz é o seguinte, coloca aí no CAR, você não pode mais ser multado por isso. Muito bem. No uso consolidado, ou seja, a área que é APP e está com uso, então existem, estou falando, todo mundo fez o CAR, todo mundo desmatou antes de 22 de junho. Então, todas as APPs ligadas a relevo, topo de morro, encosta, chapada, elas podem continuar em curso. Você não tem que recuperar, mas esta área não deixa de ser APP. E ela tem que ter conservação de água e sol. Faça o cadastro. Tem área que eu preciso recompor? Tem. Vou fazer adesão ao programa de regularização ambiental. Então, você faz o projeto, assina um termo de compromisso, quando este projeto acabar, então você cumpriu o que você tinha que fazer, e seu imóvel está regularizado. Agora, um caso que está sendo muito comum em São Paulo, eu não tenho nenhuma, nenhuma recomposição a fazer. Mas a minha reserva legal, que eu tenho mata, mas ela ainda não foi averbada, não foi aprovada. Não se preocupe, isso não passa pela adequação, isso fica na aba do carro. Se for só documento, eu tenho a mata? Tenho. Fico no carro. Eu só vou para essa adequação se eu tiver que plantar, recompor alguma coisa. Se eu quiser recuperar a PP, aquele pedacinho que eu tenho para recuperar, plantio só com espécie exótica, eu posso? Não, você não pode. Nem na PP, nem na reserva legal. Plantio intercalado na PP. Pode. Com regras específicas, mas só para pequeno. Então, a PP com produção, só pequeno pode. Então, vamos lá. Esqueçam produzir madeira em PP. Mas fruta, cara. As frutas brasileiras, sejam da Mata Atlântica, seja do Cerrado, pode colocar lá na PP, pode colher. Atenção com defensivos, hein? Mas pode colher, pode plantar, pode tudo. E na reserva legal? Plantio de espécies exóticas com nativas? Pode. Reserva legal, todo mundo pode. Mas também com regras específicas, que é o intercalado. Não pode separar 50% com 50% por outro. Posso conduzir a regeneração natural? Pode. A lei antiga, você era obrigado a não usar a PP, que a gente chama de cessar a causa da degradação. Por que não tinha vegetação nativa lá? Porque eu estava usando. Aí eu paro de usar. Isso era suficiente para a lei antiga. Nessa lei, não. Fiquei recompor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, por hoje é só, gente. Gostaria de reforçar o convite para que você acesse a plataforma do CITOS Conecta. Ou entre no nosso grupo de WhatsApp, para receber materiais e informações exclusivas. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, hein? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto